Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro 18 quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro Já fez pegar fogo, então bate que brilha e se joga Também vai ostentando toda essa riqueza Joga na nariz e joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, é sua vez de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Essa mina é um tesouro Bumbum de ouro, 18 quilates de bunda Ela tem, sabe que é um estouro Já fez pegar fogo, então bate que brilha E se joga também, vai ostentando Toda essa riqueza, joga na nariz E joga com delicadeza, sem te poupendo Vai devagar, prepara a menina Sua vez de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Olha como reluz, brilho que te seduz Ofusca feito sol, essa bunda tem muita luz Olha o tamanho desse rabo, de ouro é banhado Poupou que é lendário, o famoso é o dourado Ela é bunda da riqueza, beleza é globeleza Ostenta sua fortuna quando bate sua bunda E desce devagar, rebola sem parar Ela é bumbum de ouro, tesouro, Inxalá Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro mundo Quando o bumbum bater pro mundo Glória a cruz, vem Porque eu não vejo